A 16ª edição da Fenaçu Expo Leite marcou o retorno do evento de forma presencial depois de dois anos. Cerca de 20 mil visitantes marcaram presença ao longo dos cinco dias do evento que aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Estei. A feira contou com a participação de diferentes criações, mas com o foco principal no gado de leite. No pavilhão da agricultura familiar, os expositores apresentaram uma grande variedade de produtos. Entre eles, vinho, mel, pães, salame, queijo, artesanato e outros. No terceiro dia de exposição, foi debatido em reunião extraordinária da Câmara Setorial do Leite estratégias para aumentar o consumo do leite e derivados e diminuir a circulação de informações falsas sobre os alimentos. Durante o encontro, o gerente técnico estadual da EMATER, Jaime Rias, apresentou o livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, escrito pela extensionista rural e veterinária Mara Helena Seifeld. A obra, voltada ao público infantil, foi lançada na última semana e busca levar a realidade da produção de lácteos a crianças do ensino fundamental. Também foi apresentado, durante a reunião da Aliança Láctea Sul-Brasileira, a quarta edição do Relatório Sócio-Econômico da Cadeia Produtiva do Leite do Rio Grande do Sul de 2021, realizado a cada dois anos pela EMATER desde 2015. O relatório está disponível para ser baixado nos sites da EMATER e do Sindicato das Indústrias de Lacticínios. Os outros estados do Sul não têm essa riqueza de informações sobre a cadeia produtiva do leite como nós temos. E o fato de a gente realizar esse estudo desde 2015 a cada dois anos nos permite já fazer uma evolução de vários desses números. Por exemplo, tem sido mostrada uma redução muito grande no número de produtores dedicados à atividade do leite no Estado do Rio Grande do Sul e, por outro lado, uma evolução deles em termos de escala de produção, de investimentos. Na reunião se discutiu também a possibilidade de Santa Catarina e do Paraná passarem, a partir do ano que vem, também a realizar o mesmo tipo de trabalho lá para que a gente possa ter informações padronizadas nos três estados do Sul. Então, isso é uma coisa que está sendo avaliada agora, basicamente, dentro da IPAGRE e do IDR, que são nossas entidades co-irmãs na área de extensão rural, nos outros estados, e para verificar que tipo de informação esses estados já dispõem em relação a isso que nós temos aqui, quais são as informações que precisam ser coletadas e sobre a possibilidade também, IPAGRE, IDR e as outras entidades, também passarem a fazer esse levantamento a partir do ano que vem, juntamente conosco.